A imagem top of mind que nós temos de Jesus, a primeira que vem em nossa mente quando nós escutamos o seu nome, é a de um servo sofredor, banhado em sangue, pendurado na cruz do Calvário, sim ou não? Se você escuta Jesus, talvez a primeira imagem seja essa, você pensa em cruz, só que Jesus ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, Ele foi glorificado, Ele se assentou a destra de Deus e Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, em Apocalipse, João o descreve dessa forma, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, essa descrição aqui, parece estar definindo alguém que está sofrendo, alguém que está padecendo, alguém que está fragilizado, não, ela descreve um rei, revestido de autoridade, a sua voz é potente, é poderosa, é como o som de muitas águas, tenta estacionar ali do lado do Foz do Iguaçu, das cataratas do Niágara, e tenta ouvir aquele barulho, e tenta imaginar como que a voz desse Deus, desse Jesus, glorificado, ressurreto, seus pés são semelhantes ao bronze, seus olhos como chamas de fogo, e aí diante desse retrato pintado por João, todos nós vamos nos sentir alguns anos luz distante dessa semelhança proposta, como é que eu posso ser tal como Ele, se Ele é revestido dessa glória e dessa autoridade, como eu posso com todas as minhas falhas, os meus erros, as minhas imperfeições, me tornar semelhante a esse Jesus glorioso, então fica mais fácil para todos nós, a identificação com o Jesus sofredor, porque nós estamos focados em nós mesmos, em como nós somos indignos, em como nós somos incapazes, só que João está dizendo que tal como Ele é, nós somos, e é por isso que o Espírito Santo de Deus foi enviado à terra, quando Jesus subiu, Ele disse, eu vou para o que o Consolador venha, o Espírito Santo veio para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento, até segundo as Escrituras, a medida da estatura da plenitude de Cristo, até que Jesus seja formado em nós, diz para o seu vizinho, Jesus está sendo formado em você, e a tua busca e a tua seriedade espiritual, vai determinar se dentro de você Ele é deste tamanho, ou se Ele já culpou o seu corpo inteiro, mas tem um Jesus sendo formado em você, até que haja maturidade, varonilidade, medida da estatura de plenitude, e a chave para essa compreensão está no fato, de que Jesus veio como unigênito, mas Ele ressuscitou como primogênito, diz isso para alguém perfumado do seu lado, dá uma, vê se está tudo joia, está tudo joia, porque às vezes né, veio do jogo direto, na hora de dar glória, nem dá glória levantando a mão, levanta a mão do seu irmão, não, não, deixa, fica com a mão abaixada mesmo, diz assim para ele, Jesus veio como unigênito, mas Ele ressuscitou como primogênito, o que significa dizer que Ele veio como filho único, mas Ele ressuscitou como o primeiro de muitos, irmãos, Ele veio como unigênito, mas Ele ressuscitou como o primeiro de muitos irmãos, olha o que a Bíblia diz, João 1,14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, então João está dizendo no primeiro capítulo do seu Evangelho, que o verbo se fez carne e Ele veio como unigênito, agora Colossenses 1,15, diz assim, sobre Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, como é que isso se dá, todos quando os receberam, a todos quando os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, aos que creem no seu nome, não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, ou seja, o nascimento espiritual, o novo nascimento, Ele te insere na família de Deus, e esse Jesus, Filho de Deus, tem irmãos, tem outros filhos de Deus sendo acrescentados a essa família, e Deus está dizendo através da sua palavra, que os seus filhos são iguais, que tal como Ele é, nós somos, o propósito essencial do Espírito Santo de Deus nessa era, nessa geração, é formar Jesus em nós, enquanto a igreja estiver aquém dessa verdade espiritual, que Ele está resgatando, ela nunca poderá trazer o impacto do Reino de Deus sobre esse planeta, ela nunca poderá trazer o avivamento que há tanto tempo vem sendo anunciado, para nós chegarmos a estatura verdadeira, a valoridade de Cristo, a sua maturidade espiritual, nós temos que entender os princípios do Evangelho e as revelações que estão ali contidas, tal como Ele é, nós somos, o propósito do Espírito Santo é esse, Ele nos escolhe, Ele nos conforta, Ele nos capacita sobrenaturalmente com dons espirituais, Ele nos ensina todas as coisas, Ele faz viva para nós, a palavra de Deus, Ele nos reveste com poder e com autoridade, Ele nos convence dos nossos pecados, Ele nos santifica, tudo isso para que nós sejamos parecidos como Jesus, com Jesus, tudo isso para que nós sejamos tal como Jesus, assim como Ele é, nós seremos, a missão do Espírito Santo de Deus na terra é essa, Deus Pai espera ter filhos que sejam como Ele, então Ele enviou Jesus como a expressão visível do Deus invisível, como diz Colossenses, como é que os seres humanos vão poder me imitar, vão poder ter a minha identidade, vão poder ter a minha personalidade, como é que eu vou imprimir a minha imagem neles, então Ele encarne, Ele se expressa de forma visível, como um modelo para toda a humanidade, é por isso que Jesus dizia, quem vê o Filho vê o Pai, quem vê o Filho vê o Pai, porque o Filho é Deus encarnado, o Filho revela o Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim, aí você pergunta, mas então, porquê que o Pai, não enviou o Espírito Santo, antes de Jesus morrer, ressuscitar e ser glorificado? Porquê que primeiro Jesus teve que morrer, ressuscitar, ascender aos céus em corpo glorificado? Porque antes de Jesus ter seu corpo glorificado, estar nesse estado de ressurreição glorificado, não havia um modelo celestial para nós, porquê que Jesus não veio, porquê que o Espírito Santo não veio quando Jesus só estava crucificado e não ainda ressurreto? porque o Jesus crucificado não é um modelo para nós, o modelo para nós é o Jesus glorioso, é o Jesus glorificado, não é um Jesus ensanguentado, fragilizado, com o seu corpo dilacerado, o Jesus que é modelo para nós, é o Jesus que tem voz mais potente, como o som de muitas águas, é o Jesus que os seus olhos são como chamas de fogo, é o Jesus que governa as nações com os céus de justiça, é aquele que era, que é e que será eternamente, não há outro como Ele, não há outro parecido com Ele, Ele está acima dos céus… e olha o que diz João 7,39, o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, porquê que o Espírito Santo iria vir antes para levar a igreja a ser parecido com o modelo que ainda não existia, primeiro tinha que vir a referência, primeiro Ele precisava do diamante perfeito, para depois lapidar todas as outras pedras brutas, tendo aquele diamante perfeito como referência, assim como um escultor que está olhando para um modelo e trabalha com a pedra para reproduzir a imagem do modelo na pedra, da mesma maneira o Espírito Santo nos molda com os olhos fixos, apenas em uma referência, o Filho glorificado, e Ele reproduz em nós a imagem do Filho glorificado, não do Filho crucificado, mas do Filho ressurreto, do Filho glorificado… diga em voz alta, assim como Ele é, nós também somos, assim como Ele é, nós também somos nesse mundo… Sim, Jesus morreu numa cruz, mas a cruz não foi o fim, a cruz foi apenas o meio, o meio pelo qual um objetivo maior foi alcançado, a vida não está na cruz, a cruz foi só um instrumento onde Jesus foi martirizado, a vida não está na cruz, a cruz de Cristo era duas traves de madeira, depois que Jesus ressuscitou, ninguém tem notícia da cruz, porque não tem nenhum poder na cruz, a cruz virou um entulho, talvez tenha virado uma fogueira, o poder não está na cruz, a vida não está na cruz, mas a vida é um resultado daquilo que aconteceu na cruz, a cruz fala de morte, a cruz foi o veículo pelo qual Jesus foi morto, a cruz fala de morte, mas a ressurreição fala de vida, e é na ressurreição de Jesus que está a vida, não na cruz, na cruz o sangue foi derramado, e glória a Deus por isso, que se não houvesse a cruz, nós não estávamos aqui, na cruz o sangue foi derramado… e assim o poder do inferno, o poder do pecado sobre os seres humanos, foi destruído… nós não temos nada sem a cruz, mas a cruz não é um fim, a cruz é um ingresso, diz o seu vizinho, a cruz é um ingresso, é um início, a cruz é a entrada para a vida com Deus, quando Jesus declara lá no Jetsameni, afasta de mim esse cálice, Ele revela que a cruz para Ele, seria uma experiência de dor aguda, seria uma experiência de sofrimento extremo maior do que Ele poderia suportar, e essa é a palavra, suportar, diga suportar, porque a experiência da cruz para Jesus foi terrível… sua carne foi dilacerada, suas mãos e pés foram perfurados, seu couro cabeludo foi atravessado por uma coroa de espinhos… seu estresse emocional levou a sua sangue, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi esbofeteado, cuspiram em seu rosto… até… para Jesus, a cruz foi suportada… para que Ele pudesse… para que Ele pudesse obter a alegria do que vinha depois… vem comigo… estão comigo? estão comigo? então vem comigo… até para Jesus, a cruz foi suportada pelo que viria depois… guarda isso no seu coração, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte… Marcos 4,14-34, momentos antes de ser crucificado, Jesus foi tomado por uma angústia avassaladora… e a grande maioria, que se aceita hoje em bancos de igreja, se identifica com a cruz… mas não com o Jesus glorificado… a grande maioria ainda chora aos pés de um Jesus histórico… mas não sabem nada sobre a glória de um Jesus ressurreto… o inconsciente coletivo religioso concebe… um Jesus Cristo que morreu, mas dificulta do jeito que pode, o aprendizado e o conhecimento de um Jesus que vive… esses aceitam um Jesus vivo e atuante no passado quando Ele veio em carne… e no futuro quando Ele vier sobre as nuvens dos céus… mas está escrito, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre… Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo, diga Ele é o mesmo… mais alto Ele é o mesmo, mais forte Ele é o mesmo… Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre… não há dele sombra de variações nem dúvidas… Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre… sempre… e sempre! Tchau.